E olha, a gente mostrou aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, na última segunda-feira, a triste história de Lucas Antônio, de 8 anos, que morreu eletrocutado no último fim de semana, no Riacho Doce. Vocês lembram, né? Olha o garotinho aí, ó. Ele jogava bola com os amiguinhos em um campo de futebol e, ao correr atrás da bola, tocou em um cabo da rede elétrica que estava solto e acabou tomando toda a descarga de energia. Hoje, o Ministério Público e a Promotoria de Justiça de Alagoas, a Polícia Militar, os representantes da comunidade de Riacho Doce e da empresa Equatorial, eles se reuniram para discutir esse trágico acidente. A Maria Maciel nos traz mais informações e mais detalhes sobre tudo isso aqui no Fenômeno. Maria. A morte do menino Lucas vai completar uma semana, mas a dor da família ainda é grande. É muito difícil, sabe? Muito difícil. A gente não sabia de jeito nenhum que aquele fio estava ali, meu Deus. Se a gente soubesse, não tinha deixado ele ir para ali. Eu só peço justiça, sim. Justiça, sim, que isso não venha a acontecer e que venham ter mais responsabilidade e mais respeito com a população. Valéria estava no campinho quando o sobrinho Lucas levou o choque. Uma cena que ela espera jamais se repetir. Ninguém merece sentir essa dor. Ninguém merece passar pela situação que a gente vem passando e que isso nunca mais se repita, meu Deus. Nunca mais se repita com ninguém. O menino Lucas, de 8 anos, morreu no último sábado depois de levar uma descarga elétrica de um fio rompido que estava no chão. Ele jogava futebol num campinho que fica no bairro de Reacho Doce. Quando correu para buscar a bola, acabou pisando no fio que estava no chão e levou o choque. O menino chegou a ser socorrido até uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. Familiares de Lucas participaram na manhã desta sexta-feira de uma reunião com representantes do Ministério Público, Gerenciamento de Crises da Polícia Militar e também da Equatorial. O objetivo é buscar respostas e evitar que novos casos venham a acontecer. O Ministério Público de Alagoas está se fazendo presente nesta reunião, primeiramente para ouvir a comunidade. A comunidade que foi tão prejudicada como uma ação de omissão e de retardamento de um serviço, que causou a morte de uma criança. Da Equatorial, nós queremos que eles elaborem um protocolo de ação mais rápido, um protocolo de ação em que permita que, assim que eles tomem conhecimento da queda de um fio da rede elétrica, possa imediatamente uma equipe chegar ao local e adotar as medidas necessárias. Para o promotor do Núcleo de Defesa do Consumidor, Max Martins, a empresa Equatorial precisa prestar esclarecimentos acerca dos serviços prestados à população. O fato é gravíssimo. Pessoas perderam vidas por conta da queda de um fio elétrico em via pública. É preciso se esclarecer as condições que isso ocorreu. Todo fornecedor de serviço tem a obrigação de fornecer um serviço adequado e seguro para a população. Em relação à morte de Lucas, a gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial, Patrícia Moraes, explicou que os fatos estão sendo apurados e que foi prestada toda assistência à família. Já fomos à comunidade para poder fazer uma vistoria em toda a comunidade, identificando oportunidades de melhoria na rede. A rede já foi substituída em todo o local próximo ao acidente. Então, os fatos estão sendo apurados. E toda assistência está sendo prestada à família. Bastante abalado, o pai de Lucas nega que tenham recebido qualquer tipo de apoio da empresa. Assistência nenhuma. A gente tem todas as ligações ali, a gente tem tudo agendado, tudo certinho, tudo direitinho, todas as conversas. Não estou aqui falando, acusando ninguém de a boca para fora, não. Tudo certo, por memória do meu filho. Aí vem dizer que está dando assistência pessoal, dando tudo ao meu filho. Nenhum, nem sequer foi olhar, nem na minha casa ligaram para dizer assim, para a minha casa dizer, eu sinto muito pela morte do seu filho. Nem isso falaram. Nem isso falaram. E agora a pessoa vai me dar entrevista, falar que está dando assistência ao meu filho. Eu só vou ficar na reunião por memória ao meu filho, mas o meu peito está pedindo para mim ir embora, porque certas coisas eu não aguento. Difícil, né? O pai está sentindo a dor da perda de um garoto, né? Na flor da idade, com um futuro promissor. E aquilo que a gente continua dizendo. Vejam que todas as autoridades, todas as pessoas pediram o que eu falei desde o início. Prioridade, gente. Um fio caído, não dá para negligenciar, não dá para deixar daqui a pouco, vou ver, não. Para tudo. Um fio caído, energizado, a primeira equipe que tiver, imediatamente tem que ir até o local para poder sanar o problema. Desligar a energia elétrica e depois consertar o problema. Mas a gente vê que não foi isso que aconteceu. As chamadas continuaram, com emergência. A pessoa que ligou, uma pessoa esclarecida, também entrou em contato por todos os meios que foram disponíveis, inclusive, da própria empresa. Tanto a questão da ligação, dos telefones disponíveis, como também do próprio aplicativo, dizendo, olha, está acontecendo até quando relatou o pior acontecer. E aí já era tarde demais quando a equipe chegou, fez. Aí, logicamente, os funcionários da Equatorial chegaram no local, fizeram ali os primeiros atendimentos como podiam, como se viram, com a luva, tiraram o garoto do cabo que ele estava recebendo a descarga, enfim. Mas já era tarde demais. Mas tudo isso teria sido evitado se dessem prioridades. É isso que as empresas precisam entender. Prioridade. Cabo caído no chão com energia elétrica é risco de morte para qualquer pessoa da região. É importante que as pessoas entendam isso. E é isso que as autoridades, e é essa dor que o pai está sentindo. Só sabe a dor deste rapaz que falou agora aqui, o pai do Lucas. Só sabe ele que está vivendo a perda da coisa mais preciosa da vida dele, o filho. Esse não volta mais, infelizmente.